Guia meu senhor todos os passos meus Abençoa a todos que é de coração Que nada me impede de correr atrás Fé que nasce flota dentro do lixão Sou vencedor Vou na luta, tomo, corre pra me destacar Merecedor De passo a passo na vitória, não vai chegar lá Sou vencedor Vou na luta, tomo, corre pra me destacar Merecedor De passo a passo na vitória, não vai chegar lá Mãe, suas orações me blindam desse mundo louco Lembra do sufoco, não tem mais Geladeira cheia, armário de prateleira Até pinto na torneira, eu empreguei meu pai Mãe, suas orações me blindam desse mundo louco Lembra do sufoco, não tem mais Geladeira cheia, armário de prateleira Até pinto na torneira, eu empreguei meu pai DJ Aladdin O gênio dos beat Guia meu senhor todos os passos meus Abençoa todos que é de coração Que nada me impede de correr atrás Fé que nasce flota dentro do lixão Sou vencedor Vou na luta, tomo, corre pra me destacar Merecedor De passo a passo na vitória, não vai chegar lá Sou vencedor Vou na luta, tomo, corre pra me destacar Merecedor De passo a passo na vitória, não vai chegar lá Mãe, suas orações me blindam desse mundo louco Lembra do sufoco, não tem mais Geladeira cheia, armário de prateleira Até pinto na torneira, eu empreguei meu pai Mãe, suas orações me blindam desse mundo louco Lembra do sufoco, não tem mais Geladeira cheia, armário de prateleira Até pinto na torneira, eu empreguei meu pai DJ Aladim O gênio dos beat